No final de semana, envolvendo uma outra situação da semana passada. Vocês lembram que nós trouxemos informações aqui de um morador de doutor Camargo que morreu, ele estaria cortando o grama e teria se machucado com a foice e teria falecido. Nesse final de semana, eu estive lá em Vatub, em doutor Camargo também, a companheira dele foi encontrada morta. E aí tem muita gente falando assim, salsicha. Gente, que caso que é esse? Um caso tem a ver com o outro? Não tem? Ele morreu mesmo porque ele se machucou lá na hora que estava cortando a grama? Então, para tirar qualquer dúvida, nós fomos até a polícia, que está cuidando do caso. O que a polícia investigou nesse caso até agora? Você ao vivo, Evandro Mandadori. Salsicha novamente, pois é, um caso misterioso da cidade de doutor Camargo que quem responde por aquele município é a delegacia aqui da cidade de Paissandu. Por isso, ao meu lado está aqui o delegado Matheus Ganser. Só para a gente recapitular, na última terça-feira, o Marcos Roberto Mori. Ele morreu após se ferir ou ter sido ferido com uma arma branca na altura do abdômen. E esse ferimento, que foi algo assim não tão profundo, mas que atingiu ali um vaso sanguíneo importante, uma veia, e ele sofreu ali no local ainda uma hemorragia muito intensa e morreu poucos minutos depois de ter se ferido ou ter sido ferido com esse instrumento. E logo depois, a polícia já estava investigando, levantando algumas informações, a esposa dele cometeu o ato extremo durante esse final de semana, a Ana Lúcia Tavares, de 32 anos. Eu, inclusive, encaminhei para a nossa produção a foto do casal, foto dos dois, e a polícia está já na investigação. O delegado tem alguns detalhes para nos repassar, porque é um caso misterioso, mas tudo aponta para uma tragédia, delegado. Era um casal, que eles viviam ali nessa propriedade em Doutor Camargo, e eles estavam numa área rural, ali na parte onde tem um mato, estavam capinando, teria ocorrido uma briga. O que vocês apuraram até agora, delegado? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Salsicha. O que a gente apurou foi o seguinte, a informação chegou no primeiro momento para a gente, como se tratando de um acidente, Inclusive, antes dos familiares procurarem, e a própria esposa do rapaz virem procurar a delegacia, a Mídia já estava dando a informação do fato que tinha ocorrido, do acidente, que supostamente ele cortando o mato, ele teria se ferido, e o ferimento só teria sido percebido quando ele chegou em casa. Segundo ela relatou aqui, quando ela veio aqui, o depoimento dela foi nesse sentido, que ele chegou em casa, não havia ferimento aparente, e aí, durante os afazeres domésticos, ele teria caído, e aí sim que se percebeu a gravidade do fato, e tentou chamar o SAMU, mas quando o SAMU chegou no local, já encontrou a vítima em óbito, o caso, o marido dela. A gente pegou essas informações iniciais e começou a fazer a investigação, como a gente sempre faz, porque ela contou a versão dela, mas a gente foi verificar com dados objetivos se realmente era isso que tinha acontecido. No primeiro momento, a gente já percebeu, quando pegou algumas imagens do entorno, porque o fato ocorreu no entorno da residência dela, porque tem a residência, e no lado tem um terreno, um terreno baldio, e nesse terreno, onde ele teria cortado o mato, ele tem um cavalo, onde ele alimentava o cavalo, ele estaria com essa força cortando para alimentar o cavalo. As imagens são bem claras, que quando ele sai dessa área de mato, ele está íntegro, não tem nenhum ferimento aparente, e aí ele entra na residência. E nesse momento, ela também já estava chegando no local. E aí é uma discussão, que dá para se entender como sendo uma discussão pelo gesticular deles, que as imagens não têm som, mas pelo gesticular deles, eles entram na residência, e logo em seguida ele sai com a mão sob o ferimento. Ele sai, caminha um pouco do lado de fora, apontando para ela, e quando ele retorna para a residência, ele cai. E aí, ela tenta socorrê-lo, aí tem o desenrolar, conforme foi contado. Chamou o SAMU, e quando chegou, ele estava no local. O exame cadavérico dele aponta que a lesão, uma lesão aparentemente pequena externamente, de 3 centímetros, foi uma lesão que acertou a veia cava inferior, e causou uma hemorragia de grande proporção naquele momento do ferimento. O que leva a crer o seguinte, que se, mesmo que ela tentasse socorrê-lo naquele momento, tentando fazer alguma sutura, alguma coisa assim, não ia conseguir, porque acertou nessa veia, e essa veia é um vaso calibroso, e o que aconteceu? Começou a sangrar demais, inclusive os órgãos internos ficaram na autópsia, dá para ver a hemorragia, e ele sofreu um choque polvolemico, que é justamente a perda de sangue líquidos, e por causa do choque polvolemico, veio a falecer. Então, o delegado acredita, baseado nas imagens, e o que foi apurado até agora, que houve uma discussão no interior da casa, de que aquela hipótese no depoimento dela, de que foi um acidente dele próprio, com a foice, foi descartada. Houve uma confusão ali, ela até poderia não ter a intenção de matá-lo, mas foi por conta de uma discussão. Isso, exatamente isso. A gente sabe que esse tipo de ferimento, não é um ferimento que ele caminharia normalmente, com esse tipo de ferimento, tanto que quando ele sai da casa, em momento algum, ele tira a mão sob o local atingido. Agora, a gente está fazendo os levantamentos, para saber se aquilo foi um acidente, ou uma lesão culposa, durante a discussão, que ela tenha usado a própria, ou a foice que ele estaria com ela na mão, no momento que ele entrou, para fazer aquele ferimento, ou foi algo intencional. Isso a gente está levantando. Mas o ferimento ocorreu dentro da residência, e a partir disso, a gente focou nessas investigações. Tanto que ela ia ser chamada essa semana de novo, para a gente esclarecer alguns fatos, porque, num primeiro momento, a gente tem que ter uma certa cautela, em apontar que houve um crime, que a gente precisa entender a situação. Só que, no final de semana, a gente teve a informação que ela cometeu esse ato extremo, ela seifou sua própria vida. E surgiu um boato, que poderia ter sido um terceiro, que tinha ajudado ela, ou matado ela, e tentado... Forjar uma cena de suicídio. Exatamente. O que não aconteceu, porque a arma utilizada era uma arma que estava sob domínio dela. A gente tem informações que essa arma passou, inclusive, no próprio dia que ela cometeu esse ato. Ela tirou uma foto da arma, mandou com um parente. Então, leva a crer que ela já estava com essa intenção de querer seifar sua própria vida. E aí, ela tentou, não só com os disparos, mas também utilizando uma corda para se enforcar. E é isso que foi encontrado na cena do crime. A princípio, não houve auxílio de ninguém. Ela cometeu esse ato sozinha, utilizando os meios que ela tinha. No caso, a corda e a arma que estavam sob seu poder. No caso, tira qualquer dúvida, porque como foi noticiado uma corda e um revólver, as pessoas acharam estranho essa situação. Mas, então, para a delegacia, até para esclarecer, infelizmente, uma cena de ato extremo. Sim. Para a gente, até esse momento agora, com que tudo que foi levantado, sim. E para as pessoas entenderem, que o disparo de arma de fogo não incapacita no momento. Não é que nem filme, que a pessoa toma um tiro e cai. A pessoa, o ferimento de arma de fogo é como se fosse um ferimento comum, como qualquer outro. Se ele não atingir um órgão letal, a pessoa não vai morrer por ele. Ninguém vai incapacitá-lo. Então, justifica, sim, essa dinâmica de ela ter cometido esse ato da maneira que cometeu. O que demonstra isso é o desespero que ela estava. Para tentar utilizar vários meios para ceifar a própria vida, demonstra o desespero que ela estava no momento que ela cometeu o ato. Está certo, delegado. Então, estamos diante, muito provavelmente, de uma tragédia. Acho que quem mais perdeu com isso é a criança. Isso. perdeu o pai nessa situação e a mãe, que muito provavelmente não tinha intenção de matar o marido, mas acabou fazendo e ficou uma criança agora menina. Uma tragédia, doutor. É, por isso que a gente tem bastante seriedade nessa investigação em fazer tudo que tem que ser feito sem dar muito alarde, justamente pensando na preservação da criança. Em uma semana ela perdeu pai e mãe e isso vai trazer reflexo para a vida dela porque uma hora esse assunto vai chegar então ela tem que ter o conhecimento dela então ela tem que ter uma rede de proteção agora para que ela consiga ter uma vida normal e consiga se desenvolver normalmente apesar da tragédia que a família dela passou. O delegado lembra a idade dela? Cinco anos. Cinco anos. Ela é grandinha, não é tão um bebê. As informações direto aqui da delegacia de Pai Sandu eu volto contigo aí do estúdio. E muito obrigado ao doutor por ter falado que nesse assunto não merece nem ter comentário porque a dor do luto está nas duas famílias e imagina essa menininha de cinco anos. Muito obrigado até para tirar qualquer comentário a gente pediu para ir lá ouvir o doutor porque está o maior buchicho em doutor Camargo em Ivatuba no final de semana e até em Pai Sandu que são pessoas que conheciam a família então para tirar qualquer dúvida